Presa por matar o marido, Matsunaga namora trans que tentou matar o avô. Olá, eu sou Mayara Macedo e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta quinta-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. Presa por matar e esquartejar o ex-marido em 2012, Elise Matsunaga está envolvida em um novo relacionamento amoroso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. No local, ela cumpre a pena de 19 anos pelo homicídio e ocultação de cadáver de Marcos Kitano Matsunaga, ex-CEO da IOC. De acordo com informações reveladas pelo colunista Léo Dias, a pessoa que estaria com Elise é o homem trans Tiago Neves, que cumpre pena de 5 anos por tentar matar o avô a golpes de martelo no ano passado. Nesta semana, eles deixaram o presídio para a saída temporária de Páscoa, que foi adiada por conta do agravamento da pandemia da Covid-19 no país e devem retornar na próxima segunda-feira. Uma mulher identificada como Ana Alice, de 34 anos, causou um grave acidente ao jogar o próprio carro contra um caminhão na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira. A filha dela, de apenas 2 anos, estava no banco de trás do veículo. Momentos antes de causar o acidente, Ana Alice enviou um vídeo para o pai da menina, dizendo que elas iam ali se matar. Na gravação, a criança aparece visivelmente assustada e prestes a chorar. Apesar da gravidade do acidente, a criança teve apenas ferimentos leves e sobreviveu. Já Ana Alice ficou presa nas ferragens do veículo e foi levada para um hospital. A polícia acredita que a atitude dela foi em retaliação ao pai da menina. A prisão preventiva de Ana Alice foi solicitada. A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, instalou as 46 placas da rua Ator Paulo Gustavo, homenagem feita ao humorista. A via é uma das mais importantes de sua cidade natal. Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio por conta de complicações causadas pela Covid-19. A rua, que se chamava Coronel Moreira César, fica no bairro de Caraí, local que foi usado como cenário para filmes do ator, especialmente os três longas da série Minha Mãe é uma Peça, que mostrava diversos pontos turísticos da cidade. A mudança do nome da rua foi aprovada por 90% dos niteróienses em consulta pública. Em meio ao 11º dia de conflitos entre Israel e grupos armados palestinos, informações sobre o avanço de negociações para um cessar-fogo começam a surgir nos dois lados da fronteira. Representantes do governo de Israel e do Hamas, principal grupo armado envolvido no conflito, afirmaram que um acordo de paz pode ser firmado nos próximos dias. Um alto funcionário do governo israelense afirmou ao jornal norte-americano The New York Times que as partes provavelmente chegarão a um acordo nos próximos dois dias. A mesma versão foi dada por um dos líderes do Hamas, que afirmou que o cessar-fogo deve ser confirmado em um ou dois dias durante uma entrevista a uma rede de TV libanesa. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!